De volta com o programa Personalidade Coração 2 com o ex-deputado Jota Pinto, ex-vereador, empresário e pré-candidato a prefeito de São José de Bomar. Jota, eu falava com você, eu deixei essa pergunta no último bloco, sobre você como deputado, você fez uma série de indicações, você mandou projetos, mandou emendas e fez uma coisa que eu achei muito interessante, foi criar ali uma espécie de região empresarial ou industrial para São José de Bomar, que nunca foi usado. É verdade, Wagner, a gente quando esteve com deputado, foi na história, na política de Bomar, como deputado que mais alocou emenda naquela época em Bomar, em diversos setores, na saúde, na educação, na infraestrutura, no esporte, na cultura, em diversos segmentos. Por quê? O pessoal, quando a gente fala alocar, é o seguinte, o deputado tem direito a algumas emendas, ele mandava para São José de Bomar, emendas para esses setores, né? Educação, saúde, infraestrutura. E, por quê? Para retribuir o reconhecimento, o respeito, o carinho daquele povo comigo. Que vota sempre muito bem você. E sempre, todas as eleições são dos mais votados em Ribamar. Sim. E aí, nós, na época, tivemos a ideia com o nosso amigo Maurício Nascido, que era secretário de Indústria e Comércio, né? E, na época, foi construído em diversos distritos industriais, em Pinheiro, em Caxias e outros locais. E eu cobrava isso do governo. Fiz uma indicação, conversei com a governadora na época e nós conseguimos, né? Colocar no orçamento para a aquisição de uma área em Ribamar. Foi comprado em frente ao frango americano, chamado Sítio Ideal, uma área muito boa, que na época já era para deixar pronto e ser construído. No governo não deu. A Prefeitura, o recurso foi para a Prefeitura, a Prefeitura comprou e era para deixar já no ponto, só arrolamento, parte elétrica. Não fizeram. Está lá. As pessoas instalaram suas empresas. Exatamente. Está lá. Que era o destino de nós termos conseguido na época, que era o destino de nós, né, concretizarmos esse sonho do povo de Ibamar, que é ter um local, né, onde podemos trazer várias empresas, né, para gerar emprego e renda, oportunidade para o povo de Ibamar que precisa e que nós possamos mudar essa questão de uma cidade que não tem uma grande indústria, uma grande empresa, uma grande geradora de emprego. Você tem exemplos de alguns, de alguns estados, algumas cidades de outros estados que já fizeram isso e que deu muito certo, que saíram do zero e hoje são polos geradores de muito emprego e muita renda, cidades verdadeiramente ricas, né, em outros estados, né? É verdade. Tanto que na próxima semana eu estou indo em Pernambuco, Santa Cruz de Capivaribe, que é uma grande experiência. É uma cidade praticamente deserta, muitos conhecem, uma cidade que tinha 10 a 15 mil habitantes, uma cidade isolada, que teve alguém que pensou em levar para lá um polo de produção, né, do setor teste de roupa e hoje, além de ser um dos maiores fabricantes, que produz roupas para praticamente o Brasil todo, se tornou uma cidade turística. É, você vê que chamada... Hoje tem, eu acho que mais de 150 mil habitantes lá hoje. Mais de 150 mil habitantes e o percentual de pessoas desempregadas, zero. Todo mundo bem, vivendo bem. Todo mundo vivendo bem, trabalhando. Dignamente. E lá, você tem lá, tipo um shopping que é um mundo, ônibus, mais de 500 mil habitantes por dia circulam entrando e saindo lá, são chamadas sacoleiras que vão do Maranhão para Piauí, Itacantins, de todos os cantos do Brasil. E lá, que não tinha nada, hoje tem vários hotéis, pousadas, restaurantes, quer dizer, movimentou a cidade, impulsionou a economia na cidade. É tanto que é um dos maiores PIBs de Pernambuco que está lá. E outro detalhe, é o que eles fizeram, capacitaram as senhoras donas de casa, né, capacitaram, comprar os equipamentos, a senhora trabalha em casa e os filhos com o esposo só faz transportar o que é produzido pela senhora para a distribuição. Quer dizer, todo mundo trabalha lá e quer dizer, a oferta de emprego lá é grande. Eu estou indo lá para conhecer de perto essa experiência, já estive conversando com alguns empresários, vou conversar com o prefeito da cidade, com as pessoas que conceberam, pensaram essa ideia. Estou convidando para vir conhecer Ribeirão, a região, né, e são ideias como esta, Magrinha, que nós estamos trabalhando para no futuro, se for da vontade de Deus e do povo de Ribeirão, para que nós possamos trazer para mudar essa realidade, esses indicadores que é uma vergonha. Quando você fala, quando você fala, Ribamar, a terceira maior cidade do estado do Maranhão e a quarta mais violenta do Brasil, isso envergonha a gente agora, nos deixa triste porque nós temos um povo trabalhador nós temos um povo que quer apenas ter oportunidade de trabalho e não tem um povo que quer ter o direito de ir e de vir e não tem, e um povo quando fala bem assim, queremos buscar saúde e hoje é uma questão de saúde tem que recorrer só isso porque Ribamar não tem um hospital de referência. Olha, eu ia falar exatamente sobre essa questão até sobre a questão da saúde a saúde é um problema grave saúde e educação antes a gente falava muito mais de educação depois saúde, que é o ideal mas hoje a saúde está tão precária que a gente precisa dar uma geral nessa saúde melhorar essa saúde para voltar a pensar muito mais na educação para mudar essa realidade e a gente está numa cidade tão próxima de São Luís São Luís está longe de ser a cidade ideal mas tem muito melhor mas até o final do ano nós vamos ter uma nova cidade com tanto de obras espalhadas em São Luís tem muito, tem muito muitas obras então assim, mas eu digo assim que não é uma cidade planejada São Luís não foi planejado então é uma cidade que tem seus problemas e vão surgindo a cada dia mas a gente vê que São José de Bamar que é tão próximo daqui São Luís é uma cidade pujante comércio muito forte e a gente vê a cidade tão próxima e com tantos problemas com tantas dificuldades falta o que, Jota? falta na tua visão falta empreendedorismo falta visão de negócio o que falta exatamente? você como empresário Wagner, você me diz que o bom gestor além de ter capacidade técnica ele tem que ser um gestor empreendedor uma visão empreendedora para pensar a cidade no todo a mola mestra do desenvolvimento é a economia você não pode ter uma cidade que ela não produz que o dinheiro não circula apenas passa o empresário o micro pequeno empresário está lá de braços cruzados só vendo nem vê o dinheiro passado porque ele não circula só sabe que passou só sabe que passou que entra muito recurso um governo que tem recurso mas gasta mal não prioriza o que é prioridade e assim eu te falo que dentro de toda essa questão de toda essa problemática eu sempre digo o seguinte a gente não pode ser assim irresponsável dizer nada funciona não tem coisa que funciona aquilo que for bom mantém mantém aquilo que não funciona você tem a ideia é melhorar tudo é lógico agora você não pode Wagner dentro de uma cidade com mais de 100 mil habitantes e aí você vai lá está aí no IBGE apenas 3% do território tem saneamento básico 3% e agora ficou importante que agora tem um marco o marco do saneamento básico foi votado no Brasil foi votado pronto e isso os próximos prefeitos já vão ter essa vai ser bom então eu vejo e a questão da metropolização talvez ajude mais ainda a melhorar essa questão do saneamento básico está na minha cabeça no pensamento que tem que ter alguém que tem essa iniciativa assumir um governo chamar os prefeitos vamos botar isso aqui para resolver vamos colocar não só na teoria mas vamos botar isso aqui na prática nós estamos perdendo dinheiro imagine quando os municípios da ilha se reunirem para trabalhar em conjunto você não sabe o tanto que esse povo da região limite sofre porque ele não recebe benefícios muitas das vezes de São Luís porque pertence de Iba Mar Iba Mar acha que pertence de São Luís aí esse povo ainda é cobrado IPTU duas vezes aí o cidadão recebe IPTU de São Luís e de Iba Mar e outro dia um caboclo disse só para receber IPTU de São Luís de Iba Mar e de Paço e agora e não recebo benefício de nenhum dos três Jota eu vou em um intervalinho rapidinho a gente está conversando com Jota Pinto Jota Pinto que é ex-vereador ex-deputado ex-secretário aliás se licenciou porque é pré-candidato a prefeito de São José de Iba Mar a gente já já volta aqui eu queria falar você trouxe uma época eu até acompanhei lá os empresários de outros países para conhecer a região o pessoal ficou encantado a gente passou um dia com eles lá todo mundo encantado com a região sobremaneira é a questão turística da região vamos falar isso no próximo bloco já já no próximo bloco você me responde a gente vai no intervalo volta já já aqui no programa Personalidade te espero